Pronto para uma experiência nada convencional? Conheça o hotel Morada dos Deuses. Receba, sim, cuidados especiais, tratamentos holísticos e esotéricos que te proporcionam uma enorme sensação de paz. Com inúmeros templos onde você pode meditar. Quer se conectar com a natureza e com a sua espiritualidade? Cuide do seu corpo, da sua mente e alma no Hotel Morada dos Deuses. Lá você também pode ver animais como tucanos e pássaros soltos na natureza. Para você que gosta de comer muito bem e se preocupa com a sua alimentação, o Hotel Morada dos Deuses tem a sua horta orgânica e água naturalmente alcalina de pH 8. O hotel fica pertinho de São Paulo, na cidade de Paraibuna, entre São José dos Campos e Campos do Jordão. Visite agora o seu próximo destino no site ou nas redes sociais Hotel Morada dos Deuses e faça a sua reserva. Olha só, estou aqui no CTN. Daqui a pouquinho um show com Zezé de Camargo e Luciano. Luciano em grande estilo aqui. Já marcando presença. Você cria estilo mesmo na Luciano? Ah, eu vi isso que está no guarda-roupa, mas eu gosto, eu gosto de vez em quando montar um estilo diferente. O meu dia a dia é bem básico, é jeans, camiseta, tênis. Nos shows, na maioria das vezes, 99,9%, eu estou com uma camiseta preta por baixo de qualquer, ou de uma jaqueta, ou de uma coisa, mas de vez em quando eu saio. Aí eu faço, monto um estilo. Hoje, por exemplo, foi... Uma viradinha para as fãs. Aqui, ó. Agora eu posso virar, né? Estou magrinho. Estou magrinho, inclusive, é verdade, foi o Luciano. Agora, Luciano, assim, vocês são sucesso nas redes sociais, shows, carnaval foi o maior sucesso, o filme de vocês foi o maior sucesso. Como que vocês retribuem o carinho desses fãs, para esses fãs? Só agradecendo. Não tem... Fazendo aquilo que a gente mais sabe fazer, que mais gosta de fazer, que é cantar, e agradecendo. Assim, você pode ter certeza que toda vez que eu deito para dormir, que eu faço a minha oração, e o faço todos os dias, eu falo, Deus, abençoe as pessoas que me amam, porque não tem como... Só pedindo a ele, só ele pode, através de bênção... É que é um amor tão intenso, né, Luciano? Não tem, não tem. São dois amores que você não explica. Amor de mãe e amor de fã. Não se explica. Esse amor não existe. Não tem como você explicar o amor de fã. Agora, Luciano, assim, não tem como não falar. Você realmente é conhecido como o homem mais romântico do Brasil, assim. É incrível, a mulherada pira, viu, gente? Eu estava ali na fila, conversando com as fãs, e isso, assim, é papo para todas, que eu fui perguntar para elas, né? O que elas gostariam de saber de você. Então, você prova mesmo que ainda existe um homem romântico, que os homens, quando estão apaixonados, podem ser generosos com a respectiva, né? Muito, independente de situação e bens financeiros. Por exemplo, eu fiz uma vez um clipe para a minha mulher, quando ela estava grávida. Gravei uma música, e a ideia surgiu de um clipe que eu vi muito simples no YouTube. Então, assim, vendo essa homenagem que um cara fez para a mulher, me inspirou a fazer. A minha, claro, com mais recursos, com uma produção maior, mas eu fiz um clipe para ela. Vendo esse menino que fez para a mulher que estava grávida. É a coisa mais linda que meus olhos já viram e podem ver Você ficou bonita demais esperando o neném Eu acho que vale ser romântico em todos os momentos. E a conquista da pessoa amada não é no dia que você conhece, não. É no dia a dia. E eu posso ter certeza que eu tento conquistá-la todos os dias. Olha só, que mulher de sorte, hein? Gente, só para finalizar, um sonho hoje que você deseja muito? Sonho hoje? Se eu falar para você que eu não tenho nenhum sonho mais, eu realizei, graças a Deus, eu realizei todos os meus sonhos. O sonho é continuar cantando, porque eu tenho uma casa maravilhosa, tenho filhos maravilhosos, tenho uma mulher maravilhosa, uma carreira que muitos almejam ter, de sucesso. Então, se eu falar para você que eu sonho em ver, de repente, um país melhor, vai parecer piegas. Porque todo mundo hoje fala que quer o sonho em ver um país melhor. Então, eu não tenho um sonho assim. Eu, na verdade, só agradeço. Hoje eu já não peço mais, sabe? Eu não peço, só agradeço, só agradeço porque todos os meus sonhos foram realizados. Que lindo, viu, gente? Olha só, esse é o Luciano, daqui a pouquinho você vai vê-lo no palco. Agradeço, viu, Luciano? Um beijo. Beijo, Ariane. Beijo, obrigado. Viu? Fica com a gente. Olha só, gente, eu estou aqui com o Zezé de Camargo e o Luciano. Ele está ali, o Luciano, eu já entrevistei. Agora o Zezé com uma novidade incrível. Camarote é o amor. Além de cantor, um super empreendedor, porque a criação foi sua. E você vai estar com esse camarote em vários locais do país? É, a gente lançou esse projeto esse ano. A gente vai estar, provavelmente, nos grandes eventos do Brasil. A gente está fechando vários eventos. Maceió. Maceió, tem, me parece, Rio de Janeiro, Fortal, Vaquejada de Serrinha, vamos fazer Belo Horizonte. Já vai convidando o pessoal que está no site, né? Espaço das Américas 29 e 30 aqui em São Paulo, no nosso show, vai ter o Camarote é o Amor. Vai ter novamente no Sambódromo, no Rio de Janeiro, no Carnaval do ano que vem. Enfim, no Carnaval de Salvador, eu não sei ainda se está muito certo. Tá? Vai ter? É bom. Vamos lá. Pelo visto, você gostou de Carnaval, né? Qual foi a sua maior emoção ali na avenida? Então, na verdade, o Camarote não vai ser só exclusivo para Carnaval. Eu vou fazer, por exemplo, a gente vai fazer um evento agora em Belo Horizonte, que é um evento sertanejo. Que é um show com oito artistas, quatro num dia, numa noite, quatro no outro. E vai ter o Camarote é o Amor. E só de artistas grandes. Então, que dia que é? 14 e 15 de maio. E o Carnaval, que você me perguntou, eu adorei. Quem não gostaria de ser homenageado por uma escola de samba da grandeza que é a Imperatriz Leopoldinense? Principalmente no Carnaval Carioca, né? Que é o maior, considerado o maior espetáculo do mundo. E é o primeiro sertanejo que recebe uma homenagem de uma escola de samba do Rio de Janeiro. Isso é maravilhoso. Carnaval, Zezé, só para finalizar aqui, né? Você sempre se cuidando aqui, a cada ano que eu te encontro, você está mais bonito. O que você faz? Será? Que bom. Que bom, então, que você me encontre pelo menos uma vez por ano, então. Tá melhorado. Por favor, mas eu sou... Acho que a minha genética me ajuda muito, mas eu faço uma coisa que eu sou meio cachê, assim. Eu malho todos os dias, praticamente, uma coisa que eu nunca abri mão. Eu tenho uma academia na minha casa, quando não dá para malhar em casa, eu chego na cidade, a primeira coisa que eu faço é saber se tem uma academia. Eu vou na academia da cidade de Malho, eu não entro shows, tudo. Eu amo, acho que para ter realmente uma boa saúde, você tem que cuidar do corpo. O amor ajuda também? É, quando renova, sim. Lógico. Obrigada, viu, meu amor? Tem que estar à altura, né? Tem que estar à altura. Obrigado. E hoje eu vou falar de uma grife de calçados que há três anos veste os pés de pessoas de todas as idades. Karina Prado Calçados. Calçados para o dia a dia e também para aquele evento especial. Para o trabalho ou para a balada. Safados com salto, botas, tênis, sapatilhas, sandálias, tamancos. Todos os modelos de sonho de consumo de mulheres de todas as idades. Karina Prado Calçados é a loja de fábrica, tacadista e revendedora de calçados, com envio para todo o Brasil e atendimento pelo WhatsApp. O DDD 14, telefone é 997973627. Ou DDD 14, telefone 991-94-4406. O Instagram é arroba karina.prado.calçados. E o site? Karina Prado Calçados.com.br. Acabando mais um Temperando Papo, muito obrigada pela companhia, tá? Você que está aí no chat, conversando, compartilhando, muito obrigada pelo carinho. Não se esqueça, se inscreve aqui no canal, tá bom? Toca o sininho para você receber mais avisas. Para você que curte mais o Instagram, estou lá também, arrobarianefonsecaoficial. E em todas as redes sociais, TikTok, Kawai, estamos juntinhos, tá? E claro, pelo VTV SBT também e as outras retransmissoras. Agora, só uma mensagem final. Quando a energia é boa, o universo não falha. Qual a energia que você está distribuindo por aí? Beijo, Brasil! Banda Temperando Som pra você! Edu, Lobato, Julião, Douglas e André. It's now or never Come hold me tight Kiss me, my darling Be mine tonight Tomorrow We'll be too late It's now or never My own own way Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto